Vamos até Paranaíba, porque lá mais de 4.812 pessoas, acima dos 70 anos, já foram imunizadas contra a Covid-19 em Paranaíba. O município também deu início à imunização de profissionais das forças de segurança pública. Os detalhes com ele, com Alex Santos. E de acordo com dados do vacinômetro atualizado ontem, quarta-feira, já se vacinaram contra a Covid-19 em Paranaíba, 4.812 pessoas, acima dos 70 anos. Também já foram imunizados 1.027 profissionais de saúde da rede pública e privada aqui do município, além de 1.530 cidadãos que receberam a segunda dose do imunizante. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, foram vacinados 185 profissionais das forças de segurança pública que atuam aqui no município. Paranaíba recebeu um total de 8.926 doses de vacinas contra a Covid-19. O município tem ainda um saldo de 1.382 vacinas para aplicação da primeira e segunda dose em andamento aqui nos postos de saúde do município. O vacinômetro é uma ferramenta implantada pela Secretaria de Saúde para que a população possa acompanhar a evolução da imunização contra o coronavírus aqui no nosso município. Lembrando que Paranaíba a imunização segue por meio de agendamento. É quando o público-alvo, com nome na lista, aguarda a chegada de novas doses nos postos de saúde para se imunizarem. Obrigada, Zay.